E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 9 de QS 4. E bom, vocês vão se mudar nesse episódio. Bom, a Sofia Cade. Bom, a Sofia. 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 Uma casa nova pra nós, galera. eu comprei esse conselho, por isso que eu compassei a cacinta seco quando ela estiver pronta eu falo bom galera, cabecão prontos aqui está a galera, nossa casa olhem foi bem simples cá a nossa casa agora temos mais espaço para clicar com a sofia galera porque o apartamento era muito apertado, mas enfim para começar pelo sonho só foi trabalhar e a canadinha saia lá para o banheiro e aí e aí vem ficar de olho nas caras desse aniversário e olhem quem está feia com a semana que tem saia o aniversário com a sofia sei que nós sabemos se vai ter festa ou não cá e aí 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 Tá aprendendo. Oh! Yes! FURIOZE! FURIOZE! Galera, se vocês tiverem um bom feedback que gostei, se eu for, eu faço uma hora de QS 4 pra vocês, tá? Vamos lá, se eu for, eu só quero se despertinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E a corrente é isso aí. Pra que que no filme tivermos que esse mistério está às nove com a manhã, tá? Eu passei ainda que a sua quina se foque na culinária e o sonho secou com o cabalho. Você ficou pra tomar um banho? Tá? 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 Tá... Tá... Tá? 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 Vága! Vága, vága para o Pico, sim? Sure. Obrigado. Pergunte para casa. Perguntei em 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 casa. É só te por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!